Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, gerente de contas no Google e nessa pílula vamos falar sobre como estruturar as suas audiências para uma campanha no YouTube. Para estruturarmos nossas audiências é super importante pensar em dois aspectos, o volume de dados e a capacidade de otimização. Se você colocar todas as audiências em um único grupo de anúncios, você não vai conseguir otimizar a entrega para grupos específicos. Porém, se você colocar cada audiência em um grupo específico, a campanha vai ficar muito granular e pode não entregar corretamente. Dito isso, o caminho recomendado é ter um grupo de anúncios para cada tipo de audiência, ou seja, um grupo para afinidades, outros para no mercado, outros para eventos importantes e ainda outros para remarketing, segmentos personalizados e bases próprias. Dessa forma, você vai conseguir ver a entrega por grupos de audiências, tomar decisões de otimização e acompanhar seu resultado de forma mais direta e simples. É muito importante dizer que as audiências precisam ter um alto volume de usuários para que a campanha possa entregar. E uma última coisa, não esqueça de ativar a opção de expansão de público-alvo para impactar ainda mais pessoas. Falando rapidamente sobre os tipos de audiência disponíveis, temos os seguintes. Dados proprietários é o tipo de audiência que você pode criar com base nos dados de navegação do seu site ou em listas de usuários de seu próprio sistema. Segmentos personalizados. Você pode criar audiências personalizadas com pessoas que têm interesses por temas ou termos específicos e ainda que navegam em sites ou aplicativos que você escolher. No mercado. Audiências no mercado ou em marketing são audiências prontas de pessoas que estão neste momento em busca de algo específico. Afinidades. Audiências de afinidades são audiências prontas que têm grupos de pessoas que têm interesse em um determinado assunto. Existe uma diferença bem importante entre as audiências de afinidade versus as audiências do mercado, que é a intenção versus o interesse. Por exemplo, uma pessoa que esteja em afinidades para viagens gosta do tema de viagens, enquanto que uma pessoa que está no mercado para viagens está planejando uma viagem neste momento. É isso pessoal, espero ter ajudado na construção das campanhas. Isso e muito mais você confere nas aulas de pílulas Google Experts.